A irmã Lajana, capir na rocha, que é Jesus de Nazaré. Amém? Abre a sua Bíblia em Efésios, gente. Então nós estamos vendo a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 11. Quem achou em Efésios, capítulo 4, verso 11? Em Efésios, capítulo 4, verso 11? Quem achou? Quem achou, diga amém. Em Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do Ministério para a edificação do corpo do Cristo. Até que todos chegamos à unidade para pegar os conhecimentos do Filho de Deus e o homem perfeito. A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstante, levados em roda para todo evento de doutrina. Pelo sangue do homem, com a estatura, ainda não falo, 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 lamente, mas seguindo a verdade. Em caridade, crescemos em tudo, aquele que é a cabeça em Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo sírio de todos juntos, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Amém! Glória a Deus! Peço que os irmãos que estão de joelho passando a aula, já estão com a oportunidade para estar fazendo a consagração dos irmãos. Amém? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Amém, nós e nós! Faz o irmão que estenda as suas mãos em nome de Jesus! Vamos estar consagrando o irmão Israel e as mãos em nome de Jesus! Para a alma e a glória do nosso Senhor Jesus! Amém! Salve a Deus! Amém! 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 eu determino, Senhor, Deus querido, o fortalecimento na vida dEle, eu determino, meu Pai amado, o revestimento na vida dEle, Senhor, eu determino a capacidade na vida dEle, Senhor, meu Deus, eu determino, meu Pai, a sabedoria na vida dEle, Pai amado, Senhor Jesus, querido, Pai. Toma aí nas Tuas mãos, Senhor Jesus, eu determino, meu Pai amado, nesta hora, Pai, a Tua bênção e a Tua vitória, meu Pai, que a pastilha de hoje é pastores aí, meu Pai, Deus querido, aqui está a Tua filha, meu Pai amado, e os ângeles aqui, não de mim, mas diante de Ti, meu Pai. Meu Deus, toma a Tua filha nas Tuas mãos, meu Deus, sabedoria, meu Pai amado, Senhor, meu Deus, venha a capacidade, meu Pai, venha a inteligência, revestimento, meu Pai amado, espiritual, Senhor. O Deus termina, meu Pai, que ela seja fugida, meu Pai, Deus querido, meu Pai, sobre as Tuas mãos, meu Pai, como missionária, Senhor, para ir buscar, meu Pai, aqueles que estão perdidos, Senhor, para ir buscar, meu Pai amado, aqueles que acham que não tem mais jeito, aqueles que acham que não tem mais saída, meu Pai, mas Tu és o dono da vida, Senhor, meu Deus, Tu és o dono da obra, meu Pai, meu Deus, Tu és o dono deles, Senhor Jesus, querido, meu Pai, que o Senhor esteja capacitando, Senhor, para ir buscar as vidas, Pai, para ensinar as vidas a andar nos Seus caminhos, Senhor. E assim, meu Pai, que o Senhor esteja unindo, meu Pai, a cada dia, meu Pai, todos os dias, meu Pai, todos os momentos da vida deles, meu Pai, a união, Senhor, o amor pelo próximo. E assim, eu determino, meu Pai, a Tua bênção e a Tua vitória, eu determino-lhes consagrado, e não para a honra do homem, mas para a Tua honra, Senhor, para que o Teu nome venha ser glorificado na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. A partir de hoje, é a pastora Isaia, que a partir de hoje, me soma isso, amém? Que Deus abençoe vocês, que a cada dia vocês venham abrir o seu coração para Deus, que a cada dia vocês venham se colocar, amém, como homem, como a mulher de Deus, e fazer a obra do Senhor, porque Deus, Ele não se chama desocupados, Ele se chama daqueles que são ocupados do Senhor. E se Deus uniu vocês dois para fazer a obra, vão fazer a obra. É como diz lá em Mateus, de 19 e 6, que diz assim, ó, assim não são mais dois, mais uma só carne, portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Deus uniu vocês dois, e vocês estão abençoados em nome de Jesus. Meus irmãos, eu cumprimento a igreja novamente. Olha, não foi fácil ficar na presença do Senhor, porque o que eu passei, mas essa mulher aqui, foi lutas, lutas. Olha, eu estou desempregado, eu estou bem desempregado. Nós morávamos na casa de aluguel, e a mulher foi e pediu a casa, nós tivemos que sair da casa. Aí o que nós fizemos? Nós fomos morar em um assentamentozinho aqui, próximo à Vila Machado. Isso aqui é um pequeno testemunho da nossa vida, da nossa trajetória. Aí nós fomos morar lá, arrumamos lá, uma casinha lá, fizemos de compensado, nossa casa. E nós congregávamos, meus irmãos. Lá na Ácora, em um milhão, com a Bená-Saião. Olha, daqui da Vila Machado pra lá, são seis quilômetros. E eu todos os dias, mas essa mulher, nós íamos de bicicleta, numa bicicleta só. Uma bicicleta só. Aí logo em seguida, passando os dias, eu fui comprando pra mim, e deu uma piada que eu tinha pra ela. E nós todo o tempo, nós íamos pra igreja lá, meus irmãos, era seis quilômetros. O culto terminava, nove e meia, quando nós íamos chegar em casa aqui, já era quase onze horas, onze e meia da noite. E não foi fácil. Tinha muitas vezes que nós estávamos indo, o pneu da bicicleta furava. Aí nós comunicávamos ao pastor, digo, pastor, não vai dar pra nós ir, porque o pneu da bicicleta furou. Era aprovação, meus irmãos, era de dia e de noite. De dia e de noite. Muitas das vezes, de tanto acontecer isso, o pastor foi e falou assim, rapaz, vocês estão inventando muita coisa. O Paulo vir pra igreja, ele disse, não, pastor, não é porque nós queremos que a opinião da bicicleta furou, e nós estamos na metade do caminho. Daqui que nós chega aí, a pé e a bicicleta, nós vamos chegar já no amém, terminando o culto. Aí, tudo bem. Ele falou que nós inventávamos isso, eu até fiquei um pouco, né, assim, sentido da forma que ele falou. Aí, passou, passou, ele foi e me ligou, a Alisandra até comunicou pra ele. Ele falou, ó, pastor, Isaia ficou muito triste com o tempo. Dizendo que está inventando coisa. Que é um crente que está inventando coisa mesmo. Quem inventa coisa é porque está mentindo. E nós não estávamos mentindo. Nós filmávamos e eu montava pra ele o zap dele. Ó, quem, pastor? Filmávamos lá o pneu da bicicleta furada. E assim se passou a nossa vida, morando ali dentro daquele acertamento. E lá na chuva, nós matávamos cobras, aranha, aquelas caras ligeiras grandes. Tinha vezes que nós estávamos deitados, quando nós olhávamos pra cima, lá estava uma cobra olhando pra nós, assim, em cima da nossa cama. E nós tínhamos que sair de ver, botar uma escada lá e matar a cobra. E foi sofrido, sofrido. Lá naquele acertamento. Então, tem muitas pessoas que pensam que a vida do cliente é fácil. Não é fácil, não. Servir a Deus não é fácil. Mas também não é difícil. Quem quer seguir a crise verdadeiramente, você tem que se entregar de corpo e alma. Servir a Deus não é servir de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito servir a Deus. Você tem que servir a Deus na sinceridade, na verdade, ser sincero. Porque Deus não se agrada de quem mente, de quem fica inventando coisa e mentindo. E eu conheço a mulher aqui, nós sofriamos muito. Tinha vezes que nós só comíamos cuscuz no café, cuscuz no almoço, cuscuz na janta. Glória a Deus que tinha cuscuz pra nós comer. Mas muita vez nós estávamos, olha, no deserto. Tinha vezes que nós achávamos que só tomávamos café, o almoço nós deixávamos pra janta. Porque se nós comíssemos o almoço, nós não tínhamos janta. E eu sempre procurando serviço na rua, botando o currículo, botando o currículo. E as portas sempre fechadas. Chegou o vaso e falou pra nós dois, olha, a porta... A porta pra ti foi fechada. Quem fechou foi Deus. Mas ele só vai abrir na hora certa. Olha o que que eu fazia nessa manhã aqui de madrugada. Fazia buscar a Deus. Meia-noite, uma hora. Tinha vez que quando a gente dormiu, o dia tava amanhecendo. Três e meia da manhã, quatro horas da manhã, nos pés no Senhor. Orando, pedindo pra Deus, misericórdia, misericórdia. E nós nunca deixamos de servir a Jesus. Nós távamos sempre indo direto. E muitos diziam assim, esses dois eles só é fogo de palha. Daqui um dia eles largam o Deus, saem da igreja. Mas nós távamos todo o tempo ali, meus irmãos. Tava persistindo, persistindo. Tinha vez que ela ia mais eu, ela vinha chorando. Dizendo, ô Senhor, abre a porta, Senhor. Tira logo esse deserto. Mas o deserto, meu irmão, não é pra matar crente. É pra forjar o teu caráter. Pra ver se você tá ligado a Deus ou se é nas coisas materiais. A nossa irmã sempre estava ali insistindo. Mas a minha esposa disse, não, meu filho, isso aqui é uma aprovação. Nós vamos pro plano, vamos passar ela. Porque Deus, Ele prova a gente. Ele prova pra ver se você tem fé nele ou não. Se você serve a ele ou não. Então nós temos que servir a Deus, meus irmãos. Pode dar o sangue no meio da canela, como o povo diz. Pode ter, a gente tem que servir o sangue no meio da canela. Mas tem esse que servir a ele. Esse aqui é Jesus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer também, por esses dias, antes de ir pra cá, quando o pastor chamou eu e minha esposa pra cá, Deus usou um vaso falando dos Covid. Olha, vamos convidar vocês. E a irmã também, a missionária, meu nome dela, filha, Nilmar, chegou perto e falou assim, Olha, irmã, o Senhor me mostra no tempo de um galpão grandão assim, ó, grande galpão. É, de uma nova igreja, um galpão bem grandão. Aí quando o pastor, a pastora chamou nós aqui, após a ceia, quando nós chegamos aqui, eu fiquei olhando assim, aí eu até falei pra ela, eu digo, minha filha, será que tem aqui não galpão? Porque é o tamanho. Né? Olha o tamanho do galpão. Então, meus irmãos, aí nós viemos aqui, falamos com o pastor, eles falam que era pra nós ir pra cá, e nós estamos aqui servindo a Deus. E hoje, se eu terminar aqui, meus irmãos, também, eu quero dizer algo. Eu estava, na continuo, na verdade, eu continuo desempregado. E eu, uma semana atrás, praticamente, deu que eu, uma empresa me chamou pra me trabalhar fora. Só que eu não podia ir trabalhar fora, e deixar minha mulher aqui, e deixar de congregar. Porque essa empresa lá, ela é grande, e lá a minha profissão é motorista. Eu até nem fui, porque eles me chamaram, nem fui. De momento que eu sei, eu vou preter esse emprego, vai ficar sozinha, e eu não vou ser consagrada a pastora. Eu vou estar passando, praticamente, de 60 dias fora de casa. Entendeu? E essa empresa lá, meus irmãos, é de carreta. Minha profissão é motorista. eles me chamaram pra vir trabalhar lá. O salário é excelente. O salário lá do motorista, é 8.500. Mas o que que eu fiz? Eu não fui, por causa da obra do Senhor, e não deixava a esposa aqui só. Olha, o próprio Jesus colocou no seu discípulo. Quem deixar pai, mãe, filho, por amor a ele, amor a ele, ele vai o que recompensar, 100 vezes mais. E eu fiz isso. Eu não fui, por amor a obra de Deus. Hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não me arrependo, de largar esse serviço. Deus deu tudo novo pra nós. Através do canal da Elisande aqui, o Senhor, usou uma pessoa dos Estados Unidos, nos deu esse carro aí que nós andamos, nos deu uma casa. basicamente ele imobiliou a nossa casa, botou cerâmica, e o Senhor sempre usando vaso, ó, o Senhor vai te dar, vai te abençoar, você entrou nessa terra grandemente. Então, esse carro aí, eu agradeço a Deus, a casa que eu tenho, eu agradeço a Deus. Entendeu? E nós andando no carro, por aí um pouco, dia assim, um pouco disso, nós queremos ser amortáveis, nós queremos ser ricos, pelo contrário, eu quero ser apenas humilde, meus irmãos, humilde, nós temos que ser humilde, a presença do Senhor, aí afora, nós temos que ser crente, e mostrar a diferença. Entendeu? E nós estamos lá morando, a distância daqui de onde eu moro, para a igreja aqui, daqui lá está nove e meio, nove e meio quilômetros, é lá no Jardim Sumaré, que vai ser Martinho Regno, eu moro lá, eu e minha esposa, e a casa lá é grande, é bonita. Então, eu agradeço a Deus, por tudo que Ele fez na minha vida, a vida é minha esposa. Amém? E eu só louvo a Deus, irmãos, por tudo, eu sou grata a Deus, né, eu quero dizer para vocês, que carro não leva ninguém para o céu, casa não vai levar ninguém para o céu, o que vai levar para o céu, é o seu comportamento cristão, o seu caráter cristão, dia por dia, diante de Deus, e é isso que eu tenho feito, na presença de Deus, não é fácil, é muito levante, irmãos, quando Deus, Ele tem um projeto na tua vida, quando Deus, Ele tem chamado, pode, principalmente na área de libertação, você vai ser criticado, você vai ser caminhado, você vai ser atacado, mas Deus, Ele separou Paulo e Barnabé, para uma grande obra, Deus, Ele tem a forma dele, trabalhar na vida dos seus escolhidos, irmãos, já foi milhada demais, não podemos competir, ministério, Deus tem chamado na minha vida, Deus tem um chamado na sua vida, Ele quer trabalhar da forma que Ele quer, cabe a mim, cabe a você, abrir o coração, deixar Deus trabalhar e agir da forma dEle, amém, eu sou grata a Deus, por esse momento, eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida da pastora Denise, igual falei para ele, eles vêm aqui para somar, não querem me aparecer, a minha forma de adorar, eu chamei, tem quem disse que quando eu vou louvar, eu começo a chorar, porque eu quero me mostrar, e não é isso, irmão, sabe por quê? quando eu estava lá no mundo, eu pulava três dias, três noites do carnaval, fumando maconha, fumando cigarro, bebendo, me prostituindo, com pão de short, nua no mundo, chovia, e eu dentro do carnaval, amanheci o dia na bagaceira, aí hoje na presença do Senhor, eu vou brincar de ser crente, eu vou brincar de ser cristão, eu não quero competir, eu não vim para competir, eu estou aqui para servir, eu sou serva, título também não leva ninguém para o céu não, a pessoa não é missionária, é pastor, lá não vai entrar carteirinha não, irmãos, não vai, lá vai entrar caráter cristão, comportamento de servo, e serva de Deus na presença, amém? Eu agradeço em nome de Jesus, a oportunidade. Glória a Deus, amém? A fila vai estar, né, olha o que o nosso pegador, vai estar pregando a palavra do Senhor, amém? Você não, não saia, né? Eita, Glória! A palavra, amém? A palavra é o quê? 40 minutos, o pegador vai estar... Ô, Glória! que estava filmando aí, ó, Malé! Amém, Jesus! Abençoa, Senhor! Eu ia chorar, mas aí eu me controlei. Eu ia chorar, mas... Glória a palavra. Eu sofri, meu Pai, Senhor Jesus, nesta hora, Pai, meu Deus, aqui está, meu Pai amado, o Teu Filho, que eu senti, meu Pai, meu Deus, talvez na Tua mão, Senhor Jesus, que ele muda, meu Pai, nesta hora, meu Deus, mais uma vez, como um canal nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus, que liga, o Pai amado, e agora na palavra que ele der, meu Deus, a palavra que ele... que seja feito para a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Jesus. Oh, aleluia! Amém, Jesus! Glória a Deus, Senhor! Glória a Deus! Amém, Jesus! Deus é quem coloca a palavra na boca do homem e da mulher, amém? Glória a Deus! Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 3, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia! Por isso, nós temos que pregar aquilo que o Senhor manda, verdade, em igreja, louvado seja o nome do Senhor, e Deus tem uma palavra no teu coração nesta noite, daqui a pouco tempo que eu cheguei aqui na cidade de Imperatriz, no Maranhão, ouviu diretamente, obrigado, ouviu diretamente do estado de São Paulo, só que a gente sabe que a obra de Deus, ela requer que a gente se amnere de várias coisas, amém, irmãos? E é isso que Deus tem feito na nossa vida, né? Glória a Deus! Amém, Jesus! Deus, Ele tem poupado, né, a vida daqueles que buscam a sua palavra, amém, igreja? Amém ou não amém? Amém! Olha pra essa pessoa do Senhor, diga pra ela, não converse comigo, fala pra essa pessoa do Senhor, não converse comigo, não converse comigo não, Dom Maranhão, porque esse momento da palavra, irmãos, é o momento que a gente tem que meditar naquilo que Deus vai falar com nós, verdade, atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo a oração da hora nona e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola e Pedro e João com os olhos finados nele disse, olha para nós, versículo 5, e olhou para eles esperando receber alguma coisa e disse, Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, diga glória, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda, amém? Vamos ao seu acervo, com a gentileza, se ocupe as suas mãos, dê uma salva de pão para o Senhor Jesus, É por isso que o tema do aniversário é até aqui o Senhor nos ajudou, e é por isso que eu quero pregar em cima desse texto embasado naquilo que Deus fez na vida desse coxo, a Bíblia fala aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que fala sobre a vida de um homem que estava coxo, e esse homem aqui, a Bíblia fala que desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde a sua mocidade, esse homem estava sofrendo com essa enfermidade, esse homem sofria com aquilo que as pessoas talvez olhavam para a vida daquele homem, e não conseguiriam enxergar e nem ver que aquele homem poderia receber o seu milagre, receber aquilo que Deus tinha preparado para ele, tem muita gente desta forma, desta maneira, olha para mim e redobra a sua atenção, é por isso que tem pessoas que olham para mim e para você, e não conseguem identificar que você e nem eu podemos chegar a um lugar, em que Deus não possa fazer o milagre dele na nossa vida, quem está entendendo de uma glória a Deus? e Pedro quando ele olha para aquele homem, Pedro fala, olha meu Deus, eu tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho é o índice de dor, ou seja, era aquele homem dizendo, eu não tenho nada, eu não posso caminhar, mas Pedro diz, levanta a mão, porque eu não vim falar aquilo que tu quer, eu tenho que falar aquilo que Jesus tem, eu tenho que terminar a minha vida nesta noite, se você não pegar isso aqui, eu vou pular aí na glória para você, diga glória, vira para essa pessoa, diga para ele, o teu milagre, coloca essa pessoa aí, dá uma chacoalhada desse grande tua milagre, o teu milagre, vai virar notícia dessa noite, o teu milagre vai virar notícia, o teu milagre vai virar notícia, eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de uma, seja profeta, diga para ele, o teu milagre, coloca aí, o teu milagre, o teu milagre, vai virar notícia, vai virar notícia, deixa um palmo da glória nesta noite, E a Bíblia fala que subiram junto ao templo Olha pra mim Subiram junto ao templo Então a Bíblia fala do texto É bem claro, é bem explícito Não precisa ser expert Pra conhecer o que o texto está falando O texto é claro E eu leio e releio nas páginas seletivas desse texto E o que me chama mais atenção Eu vou abrir um parênteses aqui pra você entender melhor O que me chama atenção É que Pedro quando ele vai Em cima do monte Ali ficava a igreja O texto aqui é claro Dizendo que subiam ao templo Então você estava subindo É porque a igreja Ficava em cima do monte Olha agora a dificuldade De Pedro e João Pra ir diante daquele templo Mas o crente Quando ele é crente Ele sabe o lugar onde ele deve estar Dizendo a glória Você poderia muito bem estar na festa Você poderia muito bem estar na sua casa Mas você viu nessa noite Da hora Não perder o santo E agora E agora E agora Você vai adorar Porque você conseguiu Identificar o lugar onde você deve estar Eu vejo a apresentação Eu vejo a apresentação da irmã E com as crianças E isso aqui irmãos Hoje a gente vive um tempo É uma coisa de colocação Que hoje as pessoas não estão mais Priorizando Guardar As suas crianças Hoje ninguém está mais priorizando O reino dos céus Porque a Bíblia nos fala Que quando Jesus Segundo a casalão do incêndio O apóstolo Paulo fala Que o Senhor Virá como um alarito E como um trombeta E com o voz de arcanjo Oh glória Aleluia Ele vai voltar para a regra Para uma igreja santa Embagulada Sem ruga Não adianta dizer Que é igreja Não adianta Como igreja Nessa noite Seu vestido Prepara Porque eu vou fazer Um milagre Na tua casa Aleluia Aleluia Vira para saber Se eu pergunto para ele Tu é vasa Ou tu é vasilha Fala para ele Pergunta para ele Diva Tu é vasa Ou tu é vasilha Pergunta para ele O que não vai ser Na presença dele Porque existe Dois tipos de crente Na igreja A concubina A sulamita A concubina Fica só na porta Dizendo Não vai sair nada Aquele ano A aula A passura Eu vou falar Aquela festa Aquele aniversário Não vai sair nada Mas a sulamita Dá nessa noite Dando glória Para quem é sulamita Eu vou falar Na glória Está aqui Dando glória A Deus Nessa noite Aleluia Vou falar Eu vou empregar tudo Nessa noite Você lembra de Ezequiel E enquanto eu profetizava Ouviu-se o currículo No meio do vale Então Deus Ele começou a operar O profeta Nem terminou De profetizar E Deus já estava operando No meio do vale Então nessa noite Aqui Para Deus operar O culto Já começou E você não entendeu Porque não Porque não é obrigado O profeta O profeta pregar E acertar Para Deus Operar Não No começo Desse tudo aqui Ele já estava operando Nessa noite Escuta Eu lamento Estava vivendo Uma decepção Na sua vida Não diz A Bíblia Mas raciocina Comigo aqui Aquele homem ali Não poderia caminhar Não poderia Poupar um copo Um microfone Não poderia fazer nada Porque a intenção Daquele homem Não era cura A intenção Do coxo Era dinheiro Porque colocavam Ele na porta Do templo E isso fazia Costumeiramente Então quem colocava Aquele homem Na porta Do templo Não queria Ver o milagre Do coxo Quem colocava Aquele homem No templo Na porta Não queria Ver o coxo Levantado Na cadeira de roda Oh glória É verdade Tem muita gente Que quer trabalhar Em cima Da tua fragilidade Diga glória Igreja Mas nessa noite Deus vai colocar Somente quem é de verdade Pra andar do teu lado Contigo Alguém quer levantar A mão e dar glória Deus está tirando Toda a falsidade Do teu lado E só vai colocar Quem é de verdade Pra andar contigo Na pé Quem quer levantar De pra mim agora Alá Passou Que encaminhava Aleluia Alá 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 Glória a Deus Aleluia Quando Deus Quer usar alguém Olha pra mim Olha pra mim Isso aqui Não pede isso aqui Por nada Quando Deus Quer usar alguém Deus não trabalha Com ordem de chegada Acabou até o glória Acabou até o glória Diga glória Deus não trabalha Com ordem de chegada Como assim pastor Não foi entendendo nada Deus quando foi Levantar Samuel Deus levantou Samuel Desde o ventre Da sua mãe Deus não falava Mais com o profeta ali Mas falava com Samuel Porque não adianta Ter vinte anos de crente Se não tem mais presença Na casa Você não entendeu Você não deu glória Mas alguém já pegou O céu Está dizendo Eu te preparo Porque eu vou te levar Para nesse lugar Para você fazer A minha obra Aleluia É por isso Que o céu Não trabalha Com lugar de chegada É por isso Que Deus Não trabalha Com apresentações Deus não trabalha Com circunstâncias Deus não trabalha Com adário Não Ele só trabalha No caminho certo Deus só trabalha Em direcionamento certo É por isso Que tem muita gente A gente está agradecendo Porque está com falta De Bíblia A Bíblia diz Meu povo Erra Em não conhecer As escrituras E meu poder de Deus Aleluia O que que adianta Muito poder Se eu não tenho Direcionamento Para aquilo que Deus Vai me chamar Ou vai me levantar Deus está vindo Para você nessa noite Eu quero preparar Uma igreja Não a igreja Não a igreja Que pula Não a igreja Que grita Eu quero preparar Uma igreja Que hoje Na minha presença De antes Foi uma vontade De glória É por isso Que Deus Quando ele levanta O homem Deus levanta O homem Para fazer a diferença E eu não falo Isso aqui Irmãos É porque Deus quando ele Quer operar Deus ele faz Da sua maneira Deus usa Como ele Quer Deus usa Cada um Na medida Que ele Retribui Então não adianta Eu querer ser bispo Se eu ainda Não passei por algo Daquilo que Deus Me preparou Não adianta Eu ser cantora Se eu não orei Nem consagrei Nem jejuei Nem comecei a ensaiar Nem comecei a louvar Pedir para Deus Não adianta Eu querer Ter tom de cura Se eu não vou Para tentar Profetizar Sobre a vida Do doente Não Deus ele quer Determinar Posicionamento Para você Começar A operar A obra dele Aqui na terra Diga Deus Deus está Dizendo para alguém Eu vou fazer Somente aquilo Que eu faço Quando você Se colocar na posição Que eu quero Na minha presença Aleluia E ele vendo A Pedro e a João Olha o que o texto fala Que iram entrando No templo Pediu que lhe desse Uma esmola Então Pedro Estava dizendo ali Que quando Pedro Foi diante daquele homem Olha o que A capacidade De um homem E de uma mulher Cheia de Deus Pode fazer Amém Igreja Quem está entendendo Diga glória Tem muita gente Dizendo assim Ah não Quem opera é Deus Ah não Quem fala é Deus Claro que quem fala Quem opera é Deus Mas Deus que almoça Alguém Para o teu milagre Chegar na tua vida E prova o pregador De prova Aqui o tempo E Pedro e João Chegando na porta Do templo Então Deus colocou Aqueles dois homens Para o milagre Do paralítico Chegar naquele dia Para entender a igreja O que Deus Está fazendo aqui Irmãos Hoje A decepção maior Da igreja na terra É estar no lugar certo Mas porém Com a motivação errada Aleluia Glória a Deus Porque geograficamente falando Esse homem aqui Ele estava no lugar certo Porém Ele estava buscando O dinheiro Ele estava buscando Aquilo que satisfazia As suas aptitudes físicas O que satisfazia O seu desejo Ele não estava ali Para buscar milagre Não Aquele paralítico Ele estava ali Para buscar dinheiro Então Quem está no lugar Somente para buscar Aquilo que satisfaz O seu coração Não recebe O que Deus Tem preparado Para a vida dele Porque tem gente Que até está no lugar certo Mas porém Com a motivação errada Porque tem gente Que vem para a igreja Somente para lá Eu quero ir para buscar A casa Eu quero buscar Noivado Eu quero buscar Na amor Mas a gente está buscando A presença daquele Que viveu Para sempre Mas nessa noite Eu vou ser profeta Para você E Deus está nos te preparando Porque vem preparar A tua vida Para fazer a minha obra Aqui nessa terra Aleluia Deus quer preparar você Para uma grande diferença Aqui na terra Como adianta Não seja só crente Que fica sentado Na cadeia Irmãos Glória a Deus Você tem que ser Pessoas que vai Diante das pessoas Para pregar a palavra Irmãos Há doze anos Atrás Eu não sabia Não que era Um reciclo De um capítulo Hoje Eu estou com nove anos Pregando essa palavra Não é nove dias E eu Desculpe Eu lhe falar Mas eu estou Embasado na Bíblia Aqui Eu vou falar isso aqui Irmãos Nunca Nunca Você deve Desprezar alguém Porque pode Você pode Estar desprezando O rei Sem saber Diga a glória Igreja Desprezaram Davi no pacho Mas Deus falou Ninguém se aceita Na vez Enquanto Davi Não se senta Dentro dela Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus O que Deus Está dizendo Para mim Para você Nessa noite É que Deus Quer Fazer de você Uma morada Deus Quer fazer de você Algo Que você possa Entender O teu chamado E a tua vocação Aqui na terra Diga glória a Deus Glória a Deus Quem está entendendo Diga glória Glória a Deus Ah mas eu não quero Ser pregador Ah mas eu não quero Ser pastor Quando você Simpatizou Quando você Renunciou Teus pecados Lá Lá naquele rio Naquele tanto Seja onde for Se creu Foi batizado Se acreditou Que ele morreu Ressuscitou No terceiro dia Foi batizado Lembra de Alluco No caminho No tempo No caminho Da rua Ele se batizava Na lagoa No rio Ele dizia assim Ah não O batismo Só serve Em água sorrente Heresia E pura Porque o lá Que estava lá Esse contexto É bem claro E parando O que te impede De ser batizado O que te impede Nada Eu tinha um trabalho Vidas penitenciárias Eu já fui pastor De quase pouca empresa Penitenciária Eu tenho alguns Líder de Deus Mas eu não Ando publicando direto Porque eu acredito Que aquilo que eu faço É aquilo que Deus Ele fala no céu Através da minha vida Diga glória a Deus É por isso Que quando João Vê Aquela visão De Apocalipse Eu estou falando Depois de atenção Quero que você Entenda algo Quando João Vê em Apocalipse O texto Ele fala O anjo voou Para mim E eu prostreio Para o adorar E o anjo diz Olha não faças tal Porque sou bom Servo teu E de meus irmãos Adora A Deus Então a honra A glória O poder A exaltação Não é para o pastor Não é para o pregador Não é para o missionário Não É para aquilo Que morreu E ressuscitou Quem está aqui Quem está grande A glória É o leão Da tribo De Judá O nome dele é Yeshua Amaxina É o Sabaote É o Deus Onde 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 Na terra Aleluia Vira para cima Diga para ele Vai ficar calado Ou vai dar glória Vai ficar calado Ou vai dar glória Amém Jesus A glória Aleluia É por isso Pastor Eveli Que as muralhas De Jericó Só caíram Depois que o povo adorou Deram sete voltas E gritaram E tem crente Que é milagre Mas fica em casa No Instagram No Whatsapp O templo dele É todo na rede social E quando chega Eu quero ouvir Deus Falar comigo E Deus não vai falar contigo Deus não vai falar contigo E é só A obra de Deus Irmãos Não é relaxadamente É verdade Pai Aleluia A obra de Deus Irmãos Ela é sincera Ela é pura Aleluia Essa palavra aqui Essa palavra aqui Irmãos Ela é uma espada Ela mata E ela fere Se você não saber Usar essa espada aqui Ela pode matar alguém E a Bíblia diz Que os homicídios Olha o que fala Apocalipse capítulo 22 Verso 7 E quanto aos típidos E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos fequiceiros E aos mentirosos A sua parte é no lago Que arde com fogo e enxofre Acabou até a glória Diga glória É glória Irmãos Desculpa Mas hoje não tem chave de carro Não tem chave de casa Não Hoje só tem Bíblia e palavra Diga glória Irmãos Hoje as pessoas estão É por isso que O defeito da igreja Hoje Da igreja brasileira Irmãos Porque a igreja hoje Estão fazendo rampa Para o paralítico subir Hoje não tem mais levanta e anda Hoje não tem mais sucesso Não sai enxergando Não Porque hoje Irmãos Está uma bagunça Diga glória Igreja Glória Há 12 anos atrás Irmãos Deus me tirou Eu era saltando de banco Eu fui Irmão Essa pessoa que vocês estão vendo aqui Eu era passionado Fui alvejado com quase 15 tiros de pistola nova Um milímetro E um de fuzil Pegou aqui na minha perna Eu peguei um tiro no braço Aqui irmãos De 5,5,6 Bem no fuzil Irmãos Não era nem para me estar Com um braço mais Eu fui sentenciado 24 anos de prisão Sequestra Tiro em via pública Tiro com um órgão público Eu tenho um vídeo meu aí Que até falaram que eu era matador de polícia Só Jesus na causa Até tentaram me fojar Eu fui para o estado de São Paulo Foi nesse dia Que eu vou mandar essa questão aqui Porque eu devo falar isso aqui Porque tem mães que estão aqui Tem famílias que estão aqui Tem gente parente de Deus Que está no mundo das drogas Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite Quando Deus quer operar Ele não está preocupado Com o lugar que você está Ele está preocupado com aquilo que você é Na presença bendita Glória a Deus Irmãos Eu peguei um tiro nesse braço aqui Pastor Que não era mais para o pau Um bom Não era para me pegar Uma flor Não era para me pegar em nada A medicina A medicina Descartou A possibilidade De eu pegar com esse braço direito E esse braço aqui É o braço que eu vou avançar Para ser melhor Porque tem gente que é canhoto Hoje com outros Que fazem com o braço direito As suas atividades Só que nesse braço aqui Eu vim falar isso aqui E Deus falou assim Usou a minha mãe Minha mãe não era crente Era católica Está com dez vezes Minha mãe partiu Mas partiu com Jesus Porque no último momento Foi feito um apelo Amém E naquele momento ali Eu falei assim Senhor e agora Deus falou assim Usou a pessoa É por isso que eu não desacredito Quando Deus não usou ninguém Porque Deus usa da forma que Ele quer Da maneira que Ele quer Você lembra de Jesus Falou para Filipe Filipe Antes que ele estivesse na figueira Eu já te vi debaixo daquela figueira Então Deus mostra Deus revela Deus faz o que Ele quer Porque Ele é Deus Diga glória E naquele momento Eu disse Senhor e agora Eu tenho que o poço Me dar toda alvejada Em cima da maca E minha mãe disse Meu filho Tu não vai Eu estava ainda consciente Minha mãe falou assim Meu filho Tu não vai escapar não Mas eu quero dizer Meu filho Aceita Jesus A minha mãe sendo católica Aceita Jesus E eu falei Levantei a minha mão Eu disse Mãe Eu quero aceitar Jesus Naquele último momento Mas naquele dia ali O mãe falou Mas teu filho Vai ficar sem o braço E sem caminhar Sobre a tua perna Ele vai ficar paraplégico Irmão Eu peguei a dica Nessa perna E nessa outra Peguei nos peitos Que varam pro outro lado Arrancou por dentro Peguei aqui na outra coxa Dentro do mato E Deus falou No meu coração E disse assim Hoje Ele não Passou Para mim Viu Que pareça A minha mãe falou assim Meu filho Se Deus te livrar Eu vou aceitar Jesus Eu falei assim Mãe Eu vou aceitar Jesus E Deus falou assim Hoje meu filho Não pega mais um fuzil Não pega mais uma pistola Mas ele vai pregar Mas ele vai pregar na minha palavra Pegar nos quatro cantos Dessa terra E quem bate para mim Ele está aqui nessa noite Olha lá no assunto Que está lá baixando a rábia Vira para essa pessoa Diga para ela A promessa Está de pé Na tua vida Vira para ela A promessa Está de pé Na tua casa Diga assim A tua casa Não vai morrer Diga a tua casa Não vai morrer Sem antes a promessa Não se cumprir na propina Aleluia E Deus fez uma obra na minha vida Aleluia E doze anos atrás Eu aceitei Jesus Graças a Deus E Deus falou Usou uma mulher E disse Eu te via homem Olha o que Deus falou Eu te via Tu com uma mala Na mão E eu te via E a colônia Eu te via com uma mala Eu te via com uma bíblia E eu te via Com um microfone Na mão Diga glória E Deus falou assim Tu vai andar Nos quatro cantos Do Brasil E quatro países afora Irmãos Porque assim Quando Deus resgata Eu tenho que aprender A obedecer Os meus pastores Ficar no óleo Ficar no azeite Aprendendo Porque quem quer ser pregador Quem quer ser cantor E não tem que aprender Tem que estudar Hoje Hoje eu falo Não pra minha exaltação Longe de mim Jamais Sem pobreza E sem denaro Eu não vou falar aqui Hoje irmãos E depois daquele dia Que passou Quatro anos depois Dois anos depois Dois anos Deus me levou Em vários estados Do Brasil Vinte e cinco estados E eu preguei Nos Estados Unidos Pastor Preguei em Portugal Preguei na Argentina E preguei na Venezuela Diga glória Porque quando é Deus Se fala na Bíblia do Vasco A palavra se cumpre Se tal profecia Deus falar E acontecer Assim Disse a boca Então isso é Bíblia E Deus me usou Pela sua infinita misericórdia Aqui na cidade De Pernambis É a primeira vez Que eu venho aqui Mas eu já preguei Em umas dez cidades Aqui no Estado do Maranhão E Deus falou No meu coração Meu filho Eu vou te levar Para lugares Que não acreditam Eu tenho uma agenda Em outubro Nesse ano Na Inglaterra Eu tenho um visto Tenho um passaporte O que quando eu saí Do mundo do crime Sabe o que eu fiz? Saí da tradução Saí do mundo do crime Entreguei tudo Eu disse Deus Dentro do presídio Eu falei Senhor Eu quero mudar A partir de hoje Eu não estou Aliado no presídio Não estou Aliado Lá no hospital Já foi o presídio Peguei uma certeza Eu falei Deus Se tu é na minha vida Pastor Eu até hoje Tenho o nosso processo Peguei 24 anos Sequestra Salvação de quadrilha Roubo de assalto de banco Via pública E eu Eita Deus E agora 24 anos E eu dei O único dinheiro Que eu tinha em casa 120 mil reais Enterrado Meu mãe Pega aí Depois de volta Aqui Foi por isso Que ele me tirou Não Eu vou te tirar Com três dias Eu passei Dois anos ainda E Deus falou assim Eu vou te preparar Dentro daquele lugar Irmãos Deus me preparou Lá dentro Quando eu saí Voltei a estudar De novo Porque eu tinha Só o segundo grau Ó Larguei o crime Comecei a estudar Hoje eu sou formado Pela Universidade Paulista Lá de São Paulo Fiz um bachado Acá de Administração Tenho um pós-graduação Fiz MP Em auditoria pública E vou fazer O mestrado Do Bíblia Sim Sabe o que é isso Irmão É o poder de Deus Diga glória Bate palma Da glória Quem faz isso Só é Deus Irmãos Amém Mas como assim Pastor Romanos capítulo 8 Versículo 1 Não vou nem falar Curso aqui De teólogicamente Irmão Porque eu tenho Mais de 15 cursos De Bíblia Não vou nem falar Isso aqui Porque se quiser Para me exalvação Irmão Isso aqui É para testemunho Irmão Quando alguém Quer mudar Deus muda Quando alguém Quer mudar Deus faz Mas eu tenho Que me esforçar A mulher Com o fluxo de sangue Se eu tocar Eu vou receber O milagre Mas a mulher Determinou Que foi eu tocar Em Jesus Não é Eu digo Senhor eu quero Mas não fica Na posição Que Deus segue Você tem Obedeça A voz de Deus E Deus vai se encarregar E te abençoar Fica de pé Fica de pé Glória a Deus Aleluia a Jesus Eu não vou estender Amém Porque o horário Já está avançado Mas eu quero ser profeta Para a tua vida Nessa noite E dizer para você Irmãos Que até aqui O Senhor nos ajudou Diga glória a Deus Repita comigo e diga Até aqui Até aqui O Senhor nos ajudou O Senhor nos ajudou Amém O Senhor nos ajudou Consagrado o reino Que ele era casado Então irmãos Quando Deus quer fazer O homem não pode impedir Amém Então igreja Eu falei assim Senhor Eu não quero ser nada Mas eu aprendi Dentro da Bíblia Por isso que eu tenho Que estudar a Bíblia Eu tenho que conhecer Irmãos Se tinha gente Que investia em cachaça Grave de cerveja Comprava cal Rai lu Se gastava tudo isso Com aquilo Eu não vou investir No curso de teologia Eu não vou investir No melismo No falsete No estacado Se eu quero ser um cantor Eu tenho que aprender O melismo No estacado No falsete Eu tenho que aprender Irmão As técnicas Por quê? Porque Deus recebe O melhor Diga glória Porque eu tenho que Dar o melhor Para Deus Deus não quer Deus não quer Deus não quer o pior Deus quer o melhor Amém Ah pastor Mas irmãos Posição social Não defina ninguém Verdade Deus Porque não adianta Ter uma rai lu Que está bosta Porque se o meu coração Não condizer Com aquilo que eu prego Com aquilo que eu vi Então assim irmãos Hoje Jesus está dizendo Para vocês Eu vou fazer O milagre da tua vida Amém? Bate palma da glória Fecha o tesouro Eu quero fazer Um oração Para você Fecha o tesouro Eu vou abruser E vou passar O microfone Para a pastora Bendito Deus E a terra do Pai Senhor meu Deus Meu Pai Nesta noite Eu quero apresentar A ti Senhor A vida Da tua igreja Neste lugar Senhor Eu quero te apresentar Meu Deus A vida do pastor Meu Pai Da pastora Eu bendito a tua presença Senhor o Pai Que estão presidindo Esta obra Aqui nesta cidade Senhor Que esta cidade Venha ficar impactada Pela tua glória Senhor Que esta igreja Venha crescer Aqui na cidade De Imperatriz Do Maranhão Senhor Que esta igreja Venha se estender Meu Pai Aqui nesta cidade Aqui no estado Do Maranhão Pai Que ela vier alcançar O Brasil E as nações Agora Senhor Eu quero ser profeta Eu quero pedir um pedido De atrevimento espiritual Que desta noite Que a tua glória E a tua presença E a tua chequeada Meu Pai Vem aqui meu Pai Aqui nesse lugar Senhor Abençoa tua igreja Confirma tua palavra E o nome do Pai E o nome do Filho E a igreja digna O meu Espírito A igreja diga Amém Glória a Deus Aleluia Amém Jesus Amém Eu quero agradecer A Deus Amém Eu quero agradecer A Deus Que trouxe a palavra Do Senhor Agradecer A cada um Dos irmãos Que participaram Amém Que Deus possa abençoar Grandemente Em nome de Jesus E o pastor Leandro Vai estar Aora Aora Abençoa Apostólica E nós vamos estar Tendo um pedaço De bolo Para a glória De Deus Nós vamos Agradecer A Deus Pelo Aniversário Da nossa igreja Há seis anos Né A nossa igreja Está aqui Na cidade Imperatriz Para a glória De Deus Amém E eu creio Que logo logo A gente vai Ter outra Igreja Para a glória De Deus E assim Nós vamos abrir Várias igrejas Para a glória De Deus Dentro da cidade Imperatriz Irmãos Isso é promessa De Deus E ninguém pode Com a promessa De Deus Amém Se a promessa De Deus É de abrir Várias igrejas Dentro da cidade Imperatriz Ninguém vai impedir Pode orar O contrário Pode mandar O macumbeiro Fazer uma rumba Pode fazer O que quiser Mas o homem Não tem mais Poder De que Deus Irmãos Essa igreja Está aqui De fé Para a glória De Deus É Jesus Que sustenta Amém Porque o Senhor Jesus Ele disse Na palavra De Ele E se Ele O Senhor Jesus Ele Pode todas as coisas Que não pode É Ele E você São os carnes Né Mas Jesus Pode tudo O nosso Jesus Dizia assim Filha Larga E sai Deixa Ele está Nem termina De falar Eu já estou Lá em casa Já largou Ele Agora se ele Dizia assim Permanece Aí pronto Aí eu permaneço Sabe por quê? Porque Deus É quem faz Tudo Deus É quem tem O controle De tudo Não é verdade? Então nós temos Que fazer Só o quê? Só obedecer A Deus Amém? Que eu quero Agradecer A Deus Juntamente Com você Pelos seis anos De ministério Casa de oração Eu quero Agradecer Todos os Que passaram Pela Casa de oração Eu quero Agradecer A Deus Por todos Que passaram Por esta casa Que fizeram A obra Juntos Amém? Mas eu Particularmente Não tenho A Bíblia Você tem Que levar A paz Com todos Pense No coração Que leva A paz Com todos Leva A paz Com todos Satanás Pode usar Pessoas Acho que Satanás Até cansou De usar Pessoas Para falar Para fazer Para dizer Que vai fazer Mas o coração Aqui não Se formou Satanás Tem que Arrumar Outra estratégia Porque Esse coração Aqui não Vai se intrigar Com ninguém Esse coração Aqui não Leva Pofoca Para lá Pofoca Para cá A diferença Deus nos fez Jesus nos fez A diferença Aleluia Jesus nos fez A diferença E vai continuar Fazendo Amém? E todos Que passarem Pela casa De oração Vai ser Bem-vindos E aqueles Que saem Também Aí que vai ser Mais bem-vindos Para a glória De Deus E assim A nossa sonha Eu venho E amo a todos Porque o céu É só um Não tem Cinco céus Dez céus Quinhentos Céus O céu É só um Para mim Para você E aí Quando eu chegar Lá no céu Vixe Aquele irmão Tá claro Vou pôr em fé Então É? Não é não Não é assim não Você tem que amar É a todos Amar a todos Isso mesmo Porque o céu É para todos Amém? O céu é para ti O céu é para ti Toda vez Tem aquele Mas você tem que dizer O céu também É para o meu próximo O céu é para aquele Que te fala Algumas verdades O céu é para aquele Que muitas das vezes Está rindo Não gostei Do que tu falou O céu é para todos Então nós temos Que seguir a paz Com Todos Mãe Pessoas Cada vez mais Que ele pisa em mim Mais eu amo ele Para mostrar Assim com o diabo Ele não tem mais Poder de que Deus E aí tem pessoas Que Eu vou fazer Para ver se ela Aguinha Aí vai lá E Quebra a cara Tem pessoas Que fala 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 Que cansa a língua Da pastora E eu vou lá E dou um abraço O diabo Cato Tem Glória a Deus Porque a Bíblia diz Que nós temos Que amar Os Aos outros Aos outros Não é verdade? Tem pessoas Que vai na igreja Irmãos Aí chega lá Porque fulano Gorda fulano Aí ele vai Profetizar Para fulano Que fulano Vai cair Que não vai acontecer Na vida de fulano Oração contrária É triste Muitas profecias Que não é de Deus Muitas profecias Que o diabo Está usando As pessoas Para falar Que não vem de Deus Quantas pessoas Não estão fazendo divisão Dentro da igreja Verdade Chega lá O pastor Aponta A situação Da igreja Que está acontecendo Aí lá Vai profetizar Em cima daquilo Fazendo contenda Brilhas Separação Não está vendo Que o Espírito Santo Não é de brilha E de contenda E de separação Está vendo Que o Espírito Santo Não é de brilha O Espírito Santo Nunca vai falar Mal para mim Do pastor Do pastor Para mim Para nós dois Ficarem brigadas O Espírito Santo É Espírito Ele é paz Já pensou O Espírito Santo É que eu Boto a mão O Espírito Santo Não vai me usar Para falar Contra a mão Para fazer uma Obrigada É forte Que Espírito Santo É esse O Espírito Santo É um Espírito Santo Ele é de paz Ele não é de contenda Jamais o Espírito Santo Vai me usar Para falar Para botar um irmão Contra um irmão Para botar um irmão Contra outro irmão É forte Jesus Aleluia Pai Quem faz isso aí É Satanás Que está usando Mãos Para profetizar Coisas que não Vem de Deus Liberta Senhor Satanás Foi que fez isso aí Ajudou lá os anjos E disse Vamos lá Que nós vamos Arrancar Deus dali E nós vamos Sofrer E vamos fazer um trono E ajudou ali Todo mundo Ferrapando a linha E a cabeça deles Aí tem muitos Sendo usados Para o diabo Chega lá na igreja Da irmã A irmã Com um problema Com uma situação Difícil para resolver E ele está Igual Satanás Mas tu vai ver Deus vai matar fulano Deus vai fazer com fulano Aí vai fazer Mais intriga Na cabeça da irmã Contra a outra irmã Glória a Deus Aí a irmã Coitada da pastora Vai ficar com mais raiva Da outra irmã Porque Por causa da profecia Do diabo Que muitos estão usando Para botar o irmão Para outra coisa Aí a Não mais Deus Usou o vaso Que a irmã Vai fazer isso Que Deus vai matar Que Deus vai fazer Que Deus vai fazer Isso com ela Que Deus Entendeu o negócio A mente da irmã A gente está doida 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 Porque Profetismo do diabo Já foi lá E já bloqueou A mente da coitada Verdade A pessoa nem vê mais Deus Nem vê mais o Espírito Santo Só vê a derrota do outro E aí já pensou Deus quer que eu desejo A derrota do irmão Aleluia O Espírito Santo Quer que eu Desejo que o irmão Se lave Que o irmão Morra Que o irmão Vive na miséria Não Deus não quer isso Não Deus quer que eu Ame meu próximo Que eu desejo O bem pra ele Ajuda ele Se ele tiver caído Eu vou fazer o que Levantar Levantar Se ele tiver lá No fundo do poço Eu vou ter que Levantar ele Ajudar ele E ele ainda diz mais Se o teu irmão Ele pecar contra ti Eu tenho que fazer o que Perdoar Se ele chegar Ele é pastor Aí eu tenho que fazer o que Pegar ele Vai pra lá Então eu tenho que Perdoar o meu Irmão Isso vai rebloquear Bloqueia a pessoa E aí hoje O que é que o diabo Tá fazendo? Usando pessoas Aí pra lá E tacar na fila Estaciar Roda mais do que o pião Aí chega Tom, tom, tom Na irmã lá E Deus vai fazer E Deus vai matar Irmão do céu Aleluia A pessoa fica com a mente Doida Doida Espírito de engano Irmão do céu A igreja aqui é Não tem culto não Não tem culto Não tem culto É profetizando Do começo ao fim Tem irmã que recebe 50 profecias Quando ela chega em casa Não sabe nem qual é mais É verdade Eita E é só profetizando Que o irmão lá Vai ser derrotado Sangue de Jesus Tem poder Aí acaba com a igreja Acaba com a mente Da pastora A pastora Acaba com o ministério dela Fica no fundo do poço Por causa de quê? Por causa de profecer No meio de Deus E a pessoa Não tem conhecimento Nível E aí Olha O diabo vai E passa a rasteira Aí Olha O diabo Acaba com o ministério da pessoa Acaba com a igreja Fecha com tudo Aí quando a pessoa Vai acordar Acabou tudo Deus vai Acabou com o meu Deus O que foi que aconteceu? Profecia maligna Aleluia Que o diabo Traz para a igreja E começa a usar O cara de mulher Rodando uma pião E profetiza contra E profetiza contra E o pautório Nós temos que ter sabedoria Aleluia Jesus Nós temos que ter palavra Nós temos que ter alicerce Quando vir Rodando e golpeando E profetizando Contra meu irmão Eu disse Minha irmã Dá licença Também faz Meu irmão lá Ele é contra mim É quando eu tenho que amar ele Perdoar ele E se ele estiver no fim O posto não é tanto Aleluia Então vai passar a profecia Para lá Porque se eu não tiver amor No meu coração Pelo meu próximo E Jesus disse Amar teu próximo Como a ti Então que profecia É essa aqui Salvei contra meu próximo Contra meu próximo Não é de Deus Porque a palavra Não é essa A palavra diz assim Amar teu próximo Como a ti E a Deus Sobre todas As coisas Aí o diabo Vem e disse Ah Aí teu ego Cresce É mesmo Deus vai acabar com fulano Porque Deus Aí tá igual Satanás Eu vou fazer um trono Lá em cima E vou tirar ele de lá Não aceita esse tipo De profecia Satanás Tá usando Muitas pessoas Não profetiza Profetizando Pra acabar com a tua vida Pra acabar com o ministério De pastora Com a igreja Acabar com tudo Tu pensa que Satanás Vai usar uma pessoa Lá no mundo Pra acabar com o teu ministério Vai usar de dentro mesmo Ele vai usar quem? Vai lá pra dentro da igreja Deus tá dizendo Mulher Aí daqui a pouco A coitada Tá com o ministério Lá no fundo do poço Acabou com tudo E eles tão aí Rodando e rodando Rodando aí Nas outras igrejas Virando os eternos E a coitada Tá lá No fundo do poço Doido 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 Da cabeça Achando que Deus Falou uma coisa Como é Porque aquilo que Deus Falou Ele cura Aquilo que Deus Falou Ele cura E aí em cima Tá tudo Agora Deus Nunca vai falar Palavras Que vai deixar Eu contra Meu próximo Não Deus nunca vai falar Palavras Que vai Deixar Eu contra Um irmão Um irmão Contra mim Nós vamos brigando Feito cobra Já pensou Já pensou Se lá no céu Eu chego lá Brigando Mas o irmão Ah Não Eu não vou Na igreja Que fulano Vai Eu não vou E aí chega E aí chega lá No céu Vai dizer Fulano Tá lá Vou pro inferno É Será se Deus Tá na vida Dessa pessoa Que diz que Se fulano Tiver naquela igreja Eu não vou É forte Aí se tu estiver Lá no céu E eu Te ver lá E se tu roubou Pro inferno Porque o irmão Tá lá no céu Jesus disse Nós temos que seguir A paz Com E a santificação Se tu estiver lá Na igreja Eu vou Vou pregar Vou fazer a obra Vou te dar a paz Do Senhor E vou seguir A paz contigo Aleluia Jesus Amém Então é isso Tem muitas pessoas Amadas E Satanás Tá trabalhando E é Coxa Não tá brincando Satanás Não tá brincando De ser Satanás E nós Que estamos Pensando que Tudo vem de Deus Nós temos que Ter sabedoria Por que Que nós Perecemos Por falta De sabedoria Tem muitos Que não tá Tendo mais Sabedoria Satanás Já bloqueou A mente Tomou De conta Acabou O mundo Ele só Roda Entre ele Ali Irmão Quando a pessoa Tem uma coisa Contra ele E o outro Ele passa o dia Todo E está falando O outro É verdade Ele esquece Dele Esquece Da vida Dele Esquece Da casa Dele Esquece Do neto Esquece Dos filhos Esquece Das bênçãos Mas o dia Toda Minha mente Dei Só Na vida Do outro Porque Ele tá Com o outro O dia Todo dia Falando Contra o outro E aí A vida Dele Perece Ele não ora Mais pra Deus Abençoa Ele Os propostos Acabou A vida Dele Vai andar Em torno Só Do outro Por isso Por isso Que Satanás Faz isso Sabe pra quê Até Qual A vida Das pessoas Já pensou Eu vou Perder O meu Tempo Ajoelhando Para orar Contra Fulano Eu vou Perder O meu Tempo Ajoelhando Sabe pra quê É pra Deus Me abençoar Glória a Deus É pra Deus Prosperar Minha casa Meus filhos É pra Deus Abençoar O meu Ministério Eu vou Perder O meu Tempo Uma hora De joelho Orando Pra Deus Derrotar Fulano Correndo Você acha Que Deus Tá nessa Causa Não Jesus Acha Que o Espírito Santo Vai mandar Eu fazer Isso Não Vai não O Espírito Santo É um monte Diz E nós Temos Que ter Sabedoria Porque Satanás Tá aí Acabando Com muitos Pensando Que é Deus É Deus E fica Nessa De é Deus E vai Recebendo Mais Daqui a pouco Você Tá lá No fundo Do poço Com o seu Ministério Acabado E até Desviado Entendeu Vamos Vamos ter Sabedoria Vamos Ficar Fim Na rocha Que é Jesus Se for Na posição De Deus Ficar No lugar Que Deus Colocou A gente E permanecer Fazendo A obra De Deus E nem Olhando Para a Esquerda Nem Para a Direita Mas O alto É Jesus Nossa Não me Preocupo Não Com quem Dá Ouvido A Satanás Eu Deixo Família Eu Deixo Vai 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 Criado Aí Quando ele Dá O Pongo Lá E Cai Pastor Vai Mais Pense Que Satanás Vai Brincar Com Alguém Mas Satanás Não Brinquedo Não Ele Deixa Aí Você Criado Quando Você Chega Bem Por Lá Ele Dá Arraste Ele Coloca Você No Mundo Coloca Uma Drepesté E Aí Você Fica Ali Depressiva Lá Embaixo Triste Acabada Como É Que Você Vai Fazer Uma Brincel Daqui A Pessoal Estar Te Levando Até Os Médicos Daqui A Você Não Está Mais Mãe de Carna Do Quarto Mas Tava Nás Tomou De Córdoba E E E A Obra Cadê Ele Fica Aí Jogada Porque Deu Ouvido A Quem Deu Ouvido Então Muitas Pessoas Amadas Muitas Pessoas Estão Sendo Usadas Pelo Diabo Com Profecia Isso Eu Digo É Com Certes Porque Deus Não Falou Irmão Se For Para Chegar Aqui Profecia Profecia Não Irmão Não 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 Vai Sentar Lá Porque É A maior Profecia É a Palavra De Deus Glória a Deus Irmão Tem Cantora Que Vai Cantar Ela Não Canta É 10 30 40 Profecia Ela Não Canta Ele Levanta Outra Ele Faz Uma Confusão Uma Farofa O Espírito Santo Usa Acho Que 10 20 Pessoas De Uma Hora Só Você Não Entende Nada Deu Espírito Santo Usa Uma De Um Para E Ali Você Vai Ter Que Trepentar O Espírito Santo A Falou Dois Três Quatro Cinco Seis Aí tem Luz que já Cegna Pegou fogo Da onde? Só se for fogo Do diabo Porque o Espírito Santo Ele vai Falar De Uma 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 E Causar Eu Aqui Por Irmão O Irmão Vai Interpretar O Que Deus Está Falando Para Ele Depois O Espírito Santo Vai Usar Irmão Lá Do Fulano E O Espírito Santo Vai Dar Interpretação Lá O Espírito Santo Vai Virar Uma Confusão De Mente Daqui A Igreja Pegou fogo Todo Mundo Vai Estar Chegar Em Casa Como Foi O Segre Pegou fogo E Aí A Palavra Cadê Não Sei Não A Igreja Pegou Fogo Foi Mistério Mistério E Aí Você Vai Chegar Em Casa Não Ouviu A Palavra Não Ouviu Nada Só Ouviu Profecia E Profecia E Profecia E Deus Diz Conheceis É a Verdade É a Verdade Busca E Mãe Então Espírito Santo Ele Não É Bagunçado Não adianta Vim fazer Bagunça Aqui Não Não Adianta Vim fazer Bagunça Aqui O Negócio É Tudo É Indecência E Ótima Se o Espírito Santo Ele Usar Para Mãe Ele Vai Usar Da Interpretação Amém Na hora Da Palavra O Pregador Está Pregando A Palavra E Espírito Santo Está Usando O ciclão E Não Espírito Santo Está Bagunçado Não 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 É Assim Não Espírito Santo Ele É Claro Não É Que Espírito Santo Não Usa As Pessoas Ele Ele Vai Usar As Pessoas Para Você Para Te Dar Uma Benção Para Repreender Algum Mal Contra Tua Vida Para Profetizar Algo Que ainda Vai Acontecer Na Tua Vida Ele Vai Fazer Mas É Acontecer E Óbvio Não Adianta Satanás Usar Cantora E vir Fazer Bagunça Do Fim Do Começo Ao Fim Dentro Da Igreja Não Você Sente Vai A Palavra Na Hora Do Louvô Quero Dar Um Recado De Palavra De É Aí Tem pessoas Que O Nome Do Louvô Ele Treve Uns 30 Recados Na Hora Da Palavra Cadê o celular? Tá No celular É verdade Eita Deus Não Houve Uma Palavra Que o Pregador Fala Tá Cheio De Deus Da Onde? Vai Pedir Pra Ele Irmão Lá No capítulo Tá Escrito Que Ele Nem Sabe Sabe Por quê? Porque Ele não estuda É só Movimento E E a Bússola Que Leva Ele Ao Céu Ele Vora Pra Lá Só Leva Só Para O Que Feito A Líbia Nós Temos Que Ler A Palavra Nós Temos Que Comer A Palavra Viver A Palavra E A Palavra Vai Te Libertar Jesus Não Fala Assim Ó Profecia Vai Te Libertar Não Jesus Disse Conhecer A Verdade É A Verdade Luz É A Palavra De Deus Que Vai Te Libertar Você Pode Rodar A Noite Tornil O Pessoal Chega Em casa Com os Pés Tansados Entendeu E Bem Tansado Ainda Mais Ter O Salto Alto Vai Chegar Com os Pés Todos Mapinhados Por Que E Não Vai Libertar Não Vai Libertar E Você Conhecer A Palavra Eu Estou Falando Que Deus Vai Usar Alguém Para Desmanchar O Contra Tua Vida Porque Tem Muitas Feitaria Macubaria Que Deus Usa Pessoas Preparadas Para Desmanchar Aquele Mal Contra Tua Vida Agora Preste Atenção Deus Ele Vai Fazer Isso Vai Desmanchar Alguém Foi Feito Contra Tua Vida E Vai Usar Pessoas Preparadas Para Isso Agora Para Tu Se Libertar Tu Vai Ter Que Fazer O Que Lear Palavra A Irmã Bora Aqui Rodovia Que Není Que Eu Vou Ser Iber Não A Irmã Vai Só Se Cansar Você Que Tem Que Ler A Palavra Você Que Tem Que Entrar Aqui Jesus Ter Conhecimento Para Eu Ser O Derno Porque Quando A Pessoa Tem Conhecimento Da Palavra Pode Vim Pessoas Falar Outra Coisa E Diz Não A Palavra Está Escrevida Assim 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 Verdade A Sol Está Firmada Dentro Da Palavra Que É Jesus Ninguém Vai mudar O Seu Pensamento Porque Você Conhece A Verdade Agora Se Você Não Conhecer A Pessoa Vem Com Um Versículo Você Nem Sabe Se É Verdade Não Está Nem Escrito Na Bíblia Como Veras Uma Como É Uma Coisa Da Árvore No Cai Não Sei O Que Aí É Que Eu Bebendo Irmão Ninguém Lê A Bíblia Não Tem Que Lê A Palavra Para Você Ter Conhecimento E Ser Lindo Bem Bem Amém Jesus Amém Isso aqui foi Deus que falou isso pra vocês Tá vendo que eu não ia falar Mas Deus que falou Hoje pra você Amém Pastorando vai estar Orando e dando a bênção Apostola Amém Jesus